E começa hoje a nova temporada, vigésima primeira temporada do Brawl Stars com o novo Brawl Pass, com novas recompensas, nova Brawlerzinha e sua nova skin, além da possibilidade de comprar skin da temporada. E tudo isso eu vou fazer no vídeo de hoje com vocês, beleza? Cola comigo que tem umas coisinhas interessantes, umas dicas bacanas que você pode fazer também nessa temporada, porque a gente sabe que é a última temporada que o Brawl Pass será pago ou comprado por gemas. A partir da temporada que vem, nós só poderemos comprar o Brawl Pass com dinheiro. Então tem algumas coisas interessantes que eu vou falar pra vocês, que vocês podem fazer já nessa temporada aqui, beleza? Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a maioria de vocês não são inscritos. Nós temos vários vídeos esse mês aqui no canal, e se você obviamente não estiver inscrito, você não vai receber, não vai saber que esses vídeos existem, porque o YouTube pode não te recomendar. Então se inscreve, ativa o sininho pra você não correr este risco, beleza? Outra coisa, se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl, quando você for comprar o seu passe de temporada, mano, isso ajuda demais o canal, velho. Sério mesmo, ajuda demais o canal, e eu te agradeço de coração, beleza? Bora lá, abriu o Brawlzinho aqui pela primeira vez nessa nova temporada, beleza? Prêmio de reajuste, 500 blingues. Nós temos aqui, olha só, o Seno Palhaço Macabro, hum, interessante, que a gente pode comprar. É, reajuste de Liga Estelar, 500 blingues, mano. Nossa, faz tempo que eu não jogo Liga Estelar, beleza, pegamos 500 blingues aqui. Ah, isso aqui vai ser a tristeza. Mano, isso aqui, rapaziada, isso aqui é a tristeza. Eu devo ter muito vale, será que tem muito vale na temporada 18? Eu não sei, eu vou ver agora. Ó, 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 recompensa. Mano, mano, 3 mil... Nossa, mano, aí tá de sacanagem. Lunar 2, mano. Nossa, é uma tristeza isso aqui, velho. É uma tristeza. Toda vez que meus vales vêm pra cá, mano... Ah, cara, que tristeza, mano. Que tristeza, que tristeza. Tá bom, ó. Ó, 3.565 vales direto na fama. Um Brawler lendário praticamente direto pra fama, rapaziada. Essa fama aqui é Supercell, tem que dar um jeito, tem que acabar. Extinguir isso aqui, velho. Extinguir porque isso aqui não presta pra nada, mano. Nada. Só presta pra você não acumular os seus vales. É só pra isso que ela presta. Pra você não acumular os seus valezinhos, mano. Toda vez que eu vejo vale indo pra esse lugar aqui, meu amigo, que tristeza, velho. Que tristeza, meus amigos. Que tristeza, que tristeza. Camerazinha não tá piscando, então não tem nenhuma informação nova aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha só pra gente, sabe, desencargo de consciência. Toda vez que eu abro o jogo, eu sempre quero olhar um pouquinho aqui pra ver o que que acontece, se muda alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui pra ver se aconteceu alguma coisa nesse período que a gente ficou sem entrar no jogo. Deixa eu ver. Ó, as câmeras são as mesmas, né? Não tem nenhuma câmera diferente. O parque não está funcionando. Não tem ali só os seguranças e tudo mais. O Rick dando uma passeadinha. E é isso, a gente não tem nada por enquanto aqui, beleza? Não tem nada. Voltando ao brauzinho, entrei numa conta secundária minha aqui só pra gente pegar uma paradinha e eu mostrar uma outra parada pra vocês. Olha só. Vamos lá, minha conta secundária aqui. A gente tem os brawlers cromáticos, né? Então eu tenho alguns brawlers cromáticos aqui que eu não liberei. Ah, essa conta aqui eu liberei o Cordelius, mano. Quero saber quanto que custa o Cordelius. Eu acho que o Cordelius tá custando 500 vales cromáticos. Mano, libera o Cordelius se você ainda não liberou. Libera porque ele vai se transformar num brawler lendário. Outro brawlerzinho que se você não tiver liberado ainda, faça o favor de liberar. É o Surge, que a gente chama aqui de Watson. Libera ele também porque esses brawlers serão lendários a partir da temporada 22 do Brawl Pass, mano. Lendários. Lendários. Então se você tiver aí o Cordelius, foca pra liberar o Cordelius, rapaziada. Pega os valizinhos da... Pega os valizinhos aqui da nova temporada. Ô, abre aí, mano. Os valizinhos da nova temporada, que sempre tem aqui 500, né? Acho que o Cordelius tá 500, ó. Foca em pegar os vales cromáticos aqui dessa nova temporada pra pegar o Cordelius. Pega o Cordelius porque depois vai ficar muito difícil pegá-lo, velho. Pega o Cordelius e pega o Surge. Um dos dois tem que pegar caso você não tenha pegado ainda. Acho que a maioria de vocês já deve ter pegado o Cordelius, Surge e tudo mais. Mas se você não pegou, essa temporada foca. Foca em pegar Cordelius e Surge. Esse é o seu foco. Simples assim. Beleza? Vamos lá. Na loja do jogo, nós temos isto que vocês estão vendo aqui, ó. Olha só. Nada de tão interessante. Somente as hipercargas aqui e mais nada, né? Depois eu vejo o que eu faço com essas hipercargas aqui porque tem que comprá-las, né, velho? Complicado. Por gemas é complicado. Ainda mais nessa temporada que tem um monte de skin interessante. Por falar em skin, nós temos logo de cara essa meninona aqui. E óbvio, né, mano? Óbvio que eu tenho que colocar aqui o código vinho, né? Tá aqui, ó. Código vinho pra apoiar na loja. Se você for comprar alguma coisa aí na lojinha do Brawl, coloque o código vinho, beleza? Aí nós temos aqui o Seno Palhaço Macabro. Eu vou comprar por 2.750 ou 79 gemas? Eu acho que essa aqui dá pra gente comprar por 79 gemas. Fiquei na dúvida agora. Não, não. 79 gemas não. Vou comprar por 2.750 blinges. Eu tenho blinges. Já que dá pra comprar por blinges, vamos comprar por blinges, né, mano? Skin do Seno Palhaço Macabro. Uma skin bem bonita, mano. Bem bonita. 79 gemas pra quem não tiver blinges. É interessante essa skinzinha aqui. Aí você ganha um pin também do Seno. Beleza, beleza. Um pinzinho do Seno aqui. E aqui a gente não tem nada. Você pode ativar o Brawl Pass aqui, ó. Olha só. Por 169 gemas. Uma dica boa pra vocês é comprar o Brawl Pass na Supercell Store, como eu acabei de fazer aqui, ó. Comprei, ativei lá. E comprando na Supercell Store, você já ganha 10 patamares. Pra eu que vou gemar aqui o Brawl Pass, é interessante que eu já ganhe esses 10 patamares que vocês vão ver agora que eu vou abrir o jogo, beleza? Olha só. Voltei aqui, o pop-up sumiu. Aí você pode olhar se você tem realmente um Brawl Pass aqui, de duas maneiras. Você vem em Supercell ID e tá aqui, ó. Meus jogos. E a gente tem aqui, ó. Um Brawl Pass nessa minha conta. Posso clicar aqui, ó. Vai mostrar que eu tenho um Brawl Pass. Além disso, você pode vir aqui no Brawl Pass e tem um botão resgatar. Basicamente é isso. É você compra na Supercell Store e já resgata aqui, mano. Aí eu vou clicar aqui em resgatar, ó. Você tem um Brawl Pass disponível no seu Supercell ID. Quer usar para ativar o passe da temporada atual? Óbvio que eu quero, né? Óbvio. Então eu clico aqui em resgatar e ele vai ativar aqui já com os 10 patamares. Bom demais, rapaziada. Bom demais. Nós temos 1640 gemas. Essa temporada aqui, rapaziada, é uma temporada daquele jeito, mano. Tem muita skin, muita coisa. Inclusive eu tenho um skin para sortear para vocês do Byronzão. Vou sortear hoje à noite lá no meu Twitter a skin do Byron. Então cola lá para você participar do sorteio, né? Será que a quantidade de gemas que eu tenho ali, eu consigo zerar esse passe, rapaziada? Será? Estou na dúvida, mano. Estou na dúvida, estou na dúvida. Lembrando uma coisa para vocês, né? Eu estou pensando aqui, eu vou ver como que vai ficar os passes das próximas temporadas. E não sei não, hein, rapaziada. Se eu vou comprar e zerar o passe no primeiro dia, não. Então, primeiro que o valor para zerar tem que diminuir, né? Porque são 500 reais praticamente aqui para zerar um passe no dia do lançamento. Segundo, os itens do passe têm que valer a pena. Se os itens do passe não valem a pena, não vale a pena zerar o passe, sacou? Gastar para zerar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui se a gente chega aonde a gente quer aqui, ó. 53, eu acho que não vai dar não, hein? Eu acho que não vai dar não, hein? Acho que a gente tem que colocar umas geminhas aqui ainda. Tem que colocar umas geminhas aqui ainda. Apesar que tem as gemas do próprio passe, né? Então, com as gemas do próprio passe, já que a gente não vai poder... Cadê? 50. Beleza, ó. Ficou 20. Aí a gente tem as gemas do próprio passe. Vou pegar as geminhas aqui do próprio passe para ver até onde a gente vai, rapaziada. 10 aqui. Vamos ver. Não quero comprar mais gemas, não, cara. Porque minhas gemas foram todas embora, mano. Que coisa, hein, mano? Gemitas foram, ó. De base. A gente arrasta para cima. Literalmente, mano. Literalmente. Literalmente. Vamos lá. Aqui também. É, eu acho que não vai dar para a gente pegar tudo, hein? Aqui também. E acho que é isso, né? De gemas, só isso aqui, ó. Mano. Mano. Meu Deus do céu. Esses valizinhos aqui que não vão para lugar nenhum. Vão para o limbo do mundo. Acho que é isso. Acho que é isso. A gente tem 110 gemas. Tem mais gemas para cá, para frente? Não. E a gente tem vários níveis aqui, ó. Seis níveis, cara. Seis níveis. E a gente tem 110 gemas. Então não dá para a gente terminar essa parada aqui, mano. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vou comprar as geminhas aqui no Supercell Store. Calma aí. Boa, boa, boa. Comprei as gemas. As gemas foram entregues aqui. 1.045 gemas. Eu já comprei para a gente comprar as skins, né? Está aí, ó. Boa. Então a gente consegue zerar o passe. E a gente, obviamente, consegue comprar as skins, mano. Loucura. Que loucura, cara. Essa temporada embaçada, hein, mano. Quero ver como vai ser a temporada de um mês, hein, rapaziada. Vamos lá. Terminar aqui de zerar o nosso passezinho, ó. Boa demais. Boa demais. Boa demais. E é isso, cara. Chegamos aqui. O que a gente vai fazer? Vai liberar a Charliezinha. Olha só. Charliezinha está aqui. Liberando essa brawlerzinha que será uma brawler mítica. Também, então, é interessante comprar esse passe aqui, ó. Se você compra esse passe, você consegue liberar a Charlie, que vira uma brawlerzinha mítica. Se você não tem o Cordelius, você já vai conseguir, pela parte de Free-to-Play, comprar o Cordelius, né? Com os 500 vales. Então é interessante, mano. É interessante. Esse passe aqui é interessante. E é o passe que mais vale a pena desde o primeiro passe lançado. Exatamente porque a Charlie, ela não vai ter peso de brawler épico no final das contas. E sim, peso de brawler mítico. Beleza? Então por isso que vale muito a pena comprar esse passezinho aqui da Charlie, beleza? Vamos lá pegar os blingues. 3.750 blingues aqui. Aí a gente tem mais blingues aqui. Tem 1.600 blingues. Beleza? Aí a gente tem a Charlie que a gente já pegou. Novo sprayzinho aqui, ó. Bacana. Spray do palhaço. Tranquilo. Aí aqui a gente tem a Charlie. Vamos pegar as reações dela? Reaçõezinhas da Charlie aqui pra gente, meus amigos. Vamos que vamos. Na tranquilidade. Vamos, Charlie. Reaçãozinha da Charlie aqui. Várias reações, ó. Mais uma reação da Charlie. Aí a gente tem um ícone de jogador, né? Mas esse ícone de jogador tá estático, velho. Que que é isso? Eu pensei que tava animado esse ícone aqui. Que que é isso, mano? Charlezinha aqui. Mais Charlezinha aqui. A gente provavelmente tem a skin da Charlie pra comprar na loja lá. Né? A Charlezinha. Aquela skin é muito bonita, velho. É pra mim a skin de 29 gemas mais bonita do jogo, mano. Sério mesmo. A skin é muito bonita, mano. Skin da Charlie heroína. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza também. Beleza. E aqui nós temos a nossa Charlie floral, cara. Que é outra skin lindíssima. Cara, sério mesmo. A Charlie é um personagem muito interessante. Eu acho que a última personagem tão legal assim... Não falo de poder, de habilidade. Eu falo de personagem. Isso aqui que você tá vendo. Personagem. Ela é muito bacana. A última tão legal quanto essa foi a Janet. E antes disso, a Colette. De resto, os personagens são meio que do mesmo nível, sacou? Mas a Colette é muito bonita assim como personagem. A Janet é sensacional. E a nossa Charlezinha também é absurda. E a gente ganhou mais um pinzinho aqui da Charlie. Outra coisa importante pra você, mano. Tá vendo seus Brawlers Cromáticos? A gente tem aqui nos Brawlers Cromáticos as maestrias, mano. Então é interessante que você force a maestria dos seus Brawlers Cromáticos até aqui, ó. Prata 3. Tenta forçar a maestria porque você vai ganhar mais 100 Vales Cromáticos. Porque esses Brawlers, eles vão mudar. Inclusive, o Watson aqui, ele vai ter uma trilha de maestria de Brawler lendário. Ó, a maestria dele vai ser exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Ele vai ganhar, ao invés de Vales Cromáticos aqui na 3, ele vai ganhar Vales Comuns, ó. 200 Vales Comuns. Então é interessante que você acelere o progresso do seu domínio dos Brawlers Cromáticos pra pegar as recompensas. E não, provavelmente você não vai pegar recompensas diferentes depois. Ah, peguei até a prata 3. Então eu vou reiniciar quando o Brawler mudar de raridade? Não, você vai continuar na prata 3 e só não vai pegar as recompensas. É simples assim, tá ligado? Então você vê direitinho qual é a raridade do Brawler, se vale ou se não vale a pena. Pra mim, vale bastante a pena você terminar aqui o domínio dos Brawlers Cromáticos até o nível prata 3, beleza? E agora nós temos ela, meus amigos. Olha só, elazinha aqui que a gente já vai chegar daquele jeito, né? Vamos chegar daquele jeito, tunando o negócio todo aqui, ó. Deixando ela maximizada, óbvio. Deixando ela no máximo aqui, coisa que a gente sempre faz, ó. Nível 11, beleza. Liberamos aqui o nível 11 na nossa meninona. Aí a gente tem... Ó, já veio com os dois. Vamos lá. Acessório, a gente libera os dois. Acessório libera os dois. Aí a gente tem engrenagem. Daqui a pouco a gente libera engrenagem. Vamos liberar aqui o poder de estrela. Os dois também, né? Tá aqui, ó. Poder de estrela. Tranquilo. Agora a gente libera as engrenagens da meninona, né? Isso aqui gasta uma moedinha, hein, rapaziada? Pra liberar tudo aqui, hein? Meu amigo. Olha só. Gasta uma moeda. Uma notinha pra liberar tudo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Liberando tudo aqui. Esse aqui também a gente vai liberar tudo, fio. É isso. Aí aqui a gente usa esse pra usar o acessório mais de uma vez. Que é o acessório bom dela. Vamos lá. Acessório bom dela. Alto cuidado. Ela entra no casulo e recupera a vida. Isso aqui é interessante. 50% da vida. Esse aqui, ela libera as aranhas que atacam os alvos mais próximos. Também é interessante. Principalmente você podendo usar quatro vezes, né? Eu vou deixar isso aqui primeiro, mas eu acho que o melhor é esse aqui. Porque ela se autocuida, né? Esse aqui não é tão interessante assim se comparado a você colocar a brawlerzinha no casulo durante algum momento, né? E ela tá sendo ruchada e você coloca ela no casulo. E ela é interessante porque o ataque dela de próximo, assim, bem pertinho, ela tem um tempo muito rápido de recarga, né? Então esse aqui eu acho que vai ser mais interessante. Eu vou deixá-lo, vou deixá-lo. E agora a gente coloca aqui um escudo ou coração? Vou ver se eu coloco coraçãozinho aqui, né? E aqui a gente tem a hipercarga dela que chega daqui a 13 dias e 20 horas. Provavelmente já tá na loja essa dela aqui. Será? Tá na loja? Eu acho que tá na loja dela. Ó, o que tá na loja é isso aqui. Isso aqui tá na loja. Vamos lá. Bonitinho, skinzinha bacana, não tem animação personalizada, tem um pequeno efeito personalizado no ataque, mas é bem simples também. E a gente vai pegar por 29 gemas, óbvio, óbvio. E a Charlie, eu vou comprar o pacote de maestria dela, se tiver aqui disponível. Vamos ver. Maestria da Charlie, tá aqui, ó. 144 gemas, mano. Ai, 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 super céu. Meu Deus do céu, isso aqui é complicado. Pra você pegar o pacote inteiro, mas... Tamo aqui, né? Tamo que tamo, vamos que vamos, vamos comprar. Vamos comprar, comprei. Vamos, rápido, rápido pra não ter arrependimento, rapaziada. Tá aqui, hipercarga da nossa meninona, porque a gente já deixa ela totalmente maximizada. E a gente ganha aqui o pin dela, que é interessante. Aí tem aqui também, epa, 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 o spray dela. E mais o ícone de jogador. Muito bom, muito bom. E tem isso aqui que tá grátis. Vamos pegar, né, que tá difícil, super céu. Tá difícil a vida aqui. Tá difícil. Beleza. E eu acho que a gente conseguiu liberar tudo que a gente precisava liberar. Temos aqui a nossa brawlerzinha no nível máximo, totalmente no nível máximo. Com seu pacote ali e tudo mais, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. Tem o vórtice, tá, 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 das contas aqui. E a gente vai jogar umas partidinhas com ela. Vamos lá, bora. Tinha me esquecido disso aqui, rapaziada. Tinha me esquecido que... É... É muito... Cara, isso aqui podia dar um jeito de passar, né? O ataque, ó. Ah, que legal. Ah, ó, aqui, ó. Isso aqui é bom. Sai, meninão. Isso aqui é bom. Porque a gente ataca vários, ó. Ó. Sai. Bom, 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 bom. Pô, legal que dá pra pegar vários uma vez, né? Vários powercubs, assim, quando estiverem juntinho. Você vai lá e pega. Na boa, na moral. Na tranquilidade, vem aqui, ô, El Primo. Vem aqui, ó. Eu pertinho de você, ó. Ó. Beleza. Cara, o ataquezinho dela é gostosinho, cara. Não é tipo do Coral. Sabe? Ó, ó o do Coral. Ó eu enfrentando o Coral aqui, ó. Muito rápido. Bom demais, cara. Bom demais, bom demais. Faltam três. A gente não vai conseguir ativar hipercarga aqui do jeito que tá indo. Cadê, 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 cadê vocês, fio? Esse mapa aqui é novo, né? De combate. Não tinha jogado nele ainda. Há esse tempo que eu não jogo combate, rapaziada. Quando eu jogo, eu jogo futebol. Ou zona estratégica que eu gosto. É o modo que eu gosto. Toma, meninão. Opa. Tem uma Anitta aqui. Só quero pegar a minha hipercarga. Vamos lá. Tô quase pegando. Ah, peguei já. Peguei. Beleza. Esse aqui eu vou usar no último Brawlerzinho. Pro combate, ela é bem, bem, bem mais ou menos, rapaziada. Pro combate. Sai, ursão. Sai, ursão. E aí, Anitta, vai sair desse lugar aí não? Que aí você me atrapalha pra te pegar aqui no casulo do... Ó, aí pego ela no casulo ali. E aí, você vai pra onde? Fica perto de mim? Vamos colar aqui perto dela aqui, ó. Muito bom. Isso aqui é bom pra colocar o cara no gás, né? Mas aí o meu acessório das aranhinhas ali não deu muito certo, não. Apesar que não foi o acessório, né? Foi o... O esquema do... Da hipercarga, né? Vou jogar mais uma, vai. Bora. Bora que bora. Bora que bora. Charliezinha. Legalzinha, cara. Legalzinha. Não é uma Brawler, tipo, espetacular não, mas assim... Dá pra brincar. Vamos lá. Ó. Acerta bastante, ó. Acerta cinco caixas ao mesmo tempo. Meu amigo! Cinco caixas ao mesmo tempo? Parabéns, hein? Pra pegar Power Cub. E aí? E aí? Toma. Meu, o Xan no botzão em cima de mim, pô. Pra pegar Power Cub. Interessante, hein, rapaziada? Interessante. Vem, Feng. Toma, Feng. Quase, Feng. Esse mapa parece que é mais curto, né, cara? Ó o Feng querendo pegar um... Os Power Cub ali. Sai. Parece que é bem mais curto esse mapa aqui. Que a gente já chega do lado do meio. Eu não curto muito esse estilo de mapa, não. Acertou. Ah, acertou. Que mentira. Que mentira, mano. Que mentira. Toma. E toma. Bom demais, bom demais. Faltam quatro. A gente ainda consegue pegar nossa hipercarga aqui. Opa. Hipercarga. Vem aqui. Vem aqui. Boa. Já pegamos a hipercarga. Nada do Arrow T aqui. Ah, fiz errado. Cadê? Cadê? Cadê o outro Brawler? Cadê o outro Brawler? Apertei o botão muito perto um do outro aqui. Ó lá. Aí não tem, ó, né? Vou ficar no Cazulu também. Que eu não sou besta. Fico no Cazulu aqui. Só que meu Cazulu... Nossa, a vida do meu Cazulu é muito mais rápida. Meu Deus do céu. Bom demais, bom demais. Cara, é uma Brawlerzinha interessante. É uma Brawlerzinha interessante. Vai dar pra brincar, velho. Vai dar pra brincar com ela. Ela é bem interessante. Bem interessante, meus amigos. Bem interessante. Eu vou jogar com ela em off aqui pra gente pegar as paradinhas, né? Conseguimos pegar aqui mais um sorteiozinho pra gente que, óbvio, não vai vir nada. Nada de bom, né? Temos aqui mais um na loja. E aí, filho? Na loja, no login diário. Bom demais, bom demais. E é isso, meus amigos. Zeramos o Brawpass. Pegamos aqui a nossa Charliezinha. Tem uma luzinha piscando aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Se tiver alguma coisa interessante eu trago um outro vídeo pra vocês. E colocamos ela no nível máximo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.